E aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um defeito nessa Pop 110. Essa Pop, galera, tá com defeito de falhamento. Quando chega em 40, 60, 70, ela começa a enguiar falhando de uma vez. Então vamos lá, galera. Vou mostrar pra vocês aqui na prática, andando. Lembrando que ela é bem facinha pra pegar. Não tem dificuldade pra pegar nem de manhã, nem durante o dia. Então já é descartada a bomba. E descartada algum problema nas válvulas, com pressão, beleza? Olha só, a moto pega com facilidade, segura na alta, como vocês podem estar escutando aí. Agora eu vou andar nela aqui pra vocês verem. Olha só. Olha aí galera, quando chega em 40, vou soltar o punho. Aí a moto volta de novo. Aí se eu puxar de novo, vamos. Então tá aí galera, deu pra vocês perceberem, né? A moto não desenvolve. Quando chega em 40, 60, ela morre de uma vez. Chega a dar uma descaída. Aí é obrigado a soltar o punho, porque senão a moto destaca. Então, eu vou levar a moto agora na minha oficina e vou mostrar pra vocês os procedimentos que vai descobrir. Beleza? Então galera, já tô com a moto aqui na oficina e eu vou procurar o defeito dela, certo? Vou tá utilizando um scanner. Scanner da MutiScan. Vou tá conectando um scanner aqui nessa entradazinha. Que tem o fio amarelo, fio verde com preto, fio azul. E o fio laranja com preto. Pronto. Deixa eu ligar bem aqui a moto. Sogue a ignição. Então eu vou caçar aqui o defeito, galera. Defeitos presentes. Defeitos presentes. Nenhum. Defeito passado nenhum. Muito dificilmente dá defeito passado sem ter defeito presente. Agora eu vou pros parâmetros. Galera, eu desconfio do sensor TPS. Eu vou logo diretamente pra ele. Porque já vi alguns pontos da problema. Da esse mesmo problema aqui. E era o sensor TPS. Galera, eu sei que com scanner é muito, assim, complicado a gente trabalhar com scanner. Porque é muito caro e às vezes não compensa. Eu mesmo cheguei até a me arrepender um pouco por ter comprado esse scanner de R$4.000. Mas ele ajuda, galera. Pra ser bem sincero, não me arrependi, não. Olha só. Segundo os padrões de fábrica da Honda. A voltagem aqui deveria ser 0.390. E aqui tá 0.448. E o ângulo deveria estar em 8. E aqui tá em 9. Então já tem duas coisas erradas nesse sensor TPS. Quando eu acelerar ao máximo, a voltagem tem que dar 4.368. E o ângulo tem que dar 94. Vou acelerar aqui, ó. Com a moto desligada mesmo, ó. Só topar o punho. Olha só o que é que acontece. Ó. Quando chega no máximo, a voltagem cai. Ó. Se eu segurar um pouquinho sem chegar no máximo, ela fica em 3.670. 6.670, aliás. E se eu topar no máximo, ó. A voltagem cai. Então, eu já, automaticamente, eu já descubro que o defeito dessa moto é o sensor TPS. Porque se ela tivesse normal, ela segurava em 4.36 e o ângulo 94. Então, o sensor TPS tá defeituoso. Ele não tá lendo a aceleração normal. Ele tá desligando aqui. O sensor TPS, galera, pra quem não sabe, é isso aqui, ó. Essa pecinha é bem que sim, ó. Nas outras motos, 150, Broz. Ela é uma peça grande, que se chama unidade sensor, que vem 3 sensores dentro. Já na Pop 110, não. Ela só tem um sensor. E esse nome desse sensor é sensor TPS. Então, eu vou tá retirando ele aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Não vou acelerar o vídeo, não. Mostrar como é que tira esse sensor. Dá um pouquinho de trabalho pra tirar ele. Se é bem sério, tem que ter muito cuidado pra não danificar. Pronto. Agora eu venho aqui com a chavezinha Torx. Se eu não me engano, é a T27. Eu não tenho certeza. Olha só. Foguei. Remover esse parafuso. Tá puxando aqui, ó. Com força. Ó. Pronto. Desconectei. Tem uma borrachinha aqui, mas é só colocar ela aqui, ó. Olha só. Agora, galera. Eu vou tá colocando esse outro aqui, o da direita. Esse aqui é de outra Pop. Ele não tá com problema. Beleza? Então, eu vou tá colocando ele. Deixa eu colocar a borrachinha aqui. Pronto. Tá conectando ele aqui. Vou ligar a ignição. Pronto. E vou ligar o scanner pra ver qual é a pontuação que vai dar agora. Parâmetros. Vou diretamente logo no TPS. Olha aí a pontuação que já deu, galera, ó. Olha só. Deu 0,4.68. E o ângulo já deu o ângulo 10. Agora eu vou topar o punho aqui, ó. Pra ver se vai segurar lá quando eu topar o punho aqui, ó. Ó. Olha só, galera. Do jeito que eu disse pra vocês, ó. Segurou perfeito. Às vezes a voltagem dá 4.368. Não quer dizer nada. O importante é ela dar 4 pontos alguma coisa. Certo? E segurou, ó. Solta o punho. Vamos acelerar de novo aqui, ó. Ó. Viu aí? Viu aí? Vou fazer de novo o teste, ó. Então. Tá perfeito. Ou tá funcionando a moto agora. Ela enguiava quando funcionava. Quando acelerava no máximo. Pra funcionar ela não tinha dificuldade pra funcionar. Pegava com facilidade. Então, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero ter ajudado alguém aí. Se você gostou do vídeo. Assistiu até aqui. Deixa o like. Pra contar esse vídeo. Se inscreve no canal. Só mais uma coisa pra terminar o vídeo. Quem não tem scanner em casa. Ou até mesmo na oficina. Se quiser resolver esse problema. Como vocês puderam ver no começo do vídeo. A moto não passa de 40 a 60. E às vezes quando passa. Ela fica enguiando e morrendo. Então. É muito difícil não ser. O sensor TPS. Então você pode estar removendo o sensor TPS. De algum amigo seu. Tirando a peça da moto dele. E colocando na sua. E assim fazendo o teste. Sem scanner. Sem nada. Que provavelmente vai ser a defesa dessa moto. Beleza? Então galera. Só pra encerrar o vídeo. Vou mostrar pra vocês aqui. Andando na moto. Na prática. Como a moto não vai mais falhar. Olha só. Pera aí galera. A moto chegou em 60. Tive que frear. E não falhou. De novo. Porque aqui o percurso onde eu estou andando agora. Que é mais curto. Mas é muita diferença. Muito, muito mesmo. Agora a moto está tipo como se fosse livre. Não falha mais de jeito nenhum. Então galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter ajudado alguém aí também. Se você assistiu o vídeo até aqui. Deixa o like. Se inscreve no canal. Até uma próxima. Valeu galera.